Jesus fala sobre isso no Evangelho de hoje. Alguém diz a ele, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele responde, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai. Ah, mas ele é seu irmão, ele é seu pai, ela é sua mãe. Quantas vezes você já ouviu isso? Frases ditas como uma imposição de culpa, ameaça, como se tivéssemos a obrigação de manter um vínculo que há muito já deixou de ser familiar. Sim, dependendo da forma como construímos nossos vínculos familiares, eles podem ser nocivos e desfavoráveis ao florescimento do nosso cristianismo. Num contexto diferente, pois a família dele não dificultava sua missão, Jesus fala sobre isso no Evangelho de hoje. Alguém diz a ele, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele responde, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai. Isso é tão sério, pois às vezes é dentro de casa que nós temos as pessoas que mais dificultam a nossa evolução espiritual, pois ter o mesmo sangue não é garantia de que queiramos o bem um do outro. Numa outra passagem, Jesus manda arrancar de nossa vida tudo o que nos leva ao pecado. Isso inclui pessoas, familiares. Honrar pai e mãe, ter amor e respeito cristão por irmãos, não significa aceitar sermos transformados em bodes expiatórios para os seus desequilíbrios e interesses. Muitas vezes, dentro de nossas famílias, somente somos lembrados quando precisam de nós, uma espécie de caixa eletrônico que o outro se aproxima, saca o que precisa e vai embora. Ainda bem que o conceito de família de Jesus é aberto. Inclui os amigos, as pessoas que nos ajudam a alcançar o que Deus quer de nós.